Nos últimos anos, a gente não tem visto um frio tão intenso como tem sido esse das últimas semanas. Nessa primeira, segunda, já estamos na terceira onda de frio que está acontecendo. Então vamos fazer o seguinte, a Kelly, minha querida, ela está se preparando ali, mas daqui a pouco ela volta. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver a matéria que ela preparou justamente falando desse histórico de frio que tem acontecido aqui da nossa região. Vamos ver a matéria. Chocolate quente e aquele cafezinho que não pode faltar no frio. E que frio, viu? Em 2021, o inverno chegou chegando e não se esperava que fosse tão rigoroso assim. Pelo menos para os três lagoenses que estão acostumados com o calorão. Estou percebendo que você está atrás das toquinhas aí, está muito frio aqui em Três Lagoas. Nossa senhora, frio demais, fazia tempo que não fazia desse jeito, né? Está valendo toquinha e luva? Todo mundo meio desprevenido. Toca, luva, meia, tudo que tiver alcance para poder esquentar, né? É muito complicado esse frio de Três Lagoas aqui, ainda mais para nós motoboys, né? E trabalhamos aí na rua o tempo todo, fica difícil, mas tem que se cuidar, né? Pô a toca, pô a luva e principalmente a máscara, né? Bem diferente de outras ocasiões aqui na cidade, né? Com certeza, é isso aí. Somente no mês de julho, três ondas de frio atingiram o Mato Grosso do Sul e derrubaram as temperaturas em praticamente todas as cidades do estado. A primeira massa de ar polar que chegou em Três Lagoas já foi considerada mais intensa do que registrada em 2013, quando a temperatura aqui na cidade registrou 3 graus. Com esse avanço do frio nesta semana, a expectativa é que o novo recorde seja batido na sexta-feira, quando há a previsão é de que os termômetros registrem 2 graus aqui em Três Lagoas, por volta das 3 horas da manhã. Se isso acontecer, será a temperatura mais baixa registrada nos últimos 10 anos na cidade. O frio deverá seguir até o fim de semana, segundo o Instituto de Meteorologia. Quanto à chuva, o mês de julho tem um volume bem baixo. A média histórica é inferior a 35 milímetros. Na quarta-feira ocorreu chuvisco pela cidade, mas não passou da marca de 10 milímetros, não sendo o suficiente para eliminar o tempo seco. E não há previsão de chover na região nos próximos dias. Já em agosto, as chuvas mais frequentes, só no centro-sul do estado. A estiagem deverá seguir até o mês de setembro, quando a temperatura ficará mais elevada. E com esse frio todo, o jeito mesmo é ficar dentro de casa. Ninguém estava esperando esse frio. O que a senhora está achando? Chato. Podia ser um pouquinho mais calor. Eu gosto do frio. Não muito assim. Está bem diferente de outros anos, né? Tá. E diz que sexta-feira vai ser pior, né? Quinta, né? Vi falar. Mas a gente ficar quieto dentro de casa, né? Agora hoje só precisei dar uma saídinha, mas quinta-feira não vou sair não, se tiver frio assim.